Oi, gente! Não, não é a Mari Não, não é a Gabi É a Ju É a Ju! Gente, são irmãs gêmeas da Gabi, vocês estão acostumados a ver a Gabi por aí, nos vídeos da Mari Mas ela está viajando, abandonou a gente, entendeu? Então, eu vim aqui mostrar essa make A Gabi viajou, né? Não reparem o meu cabelo bagunçado, porque ela levou a minha chapinha Valeu, hein, Gabi? Arrasou, arrasa aí que eu tô Difícil arrasar aqui Então, gente, eu vou fazer essa make maravilhosa pra vocês Champagne, arrasar aí no ano novo, em 2016, amado Eu amo, 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 amo isso aqui, ó Adoro essa make, sabe? Bem centrada assim, sei lá, gente, eu gosto Então, quem gostou, vamos lá ver o vídeo rapidinho Bom, vamos começar fazendo um esfumado marrom Aqui o vídeo é o pincel Tá no teu colo, eu acho É Vamos começar com o esfumado marrom, pra marcar o côncavo Depois você corta na massa Essa parte que a gente fica assim, tipo, 40 minutos por 8 anos, né? Aham Você pode fazer já com a maquiagem feita, com a introdução do vídeo Ah, é melhor Aí os dois olhos já vão tá... Tentadinhos, né? Tentadinhos Não, não vou tá... Exatamente Oi, gente Gente, passou aquele marromzão do côncavo, arrasando Agora vem com o marrom mais escuro, pra marcar Vou usar esse aqui, ó Todos os produtinhos vão estar lá no blog, tá bom? A listinha direitinha de tudo que eu usei Vem com o marromzinho aqui, ó, mais escuro Esse fundinho aqui E vai espumando Bem nessa linhazinha aqui, ó Onde abre o olho A gente vai pegar a sombra Champagne Que é o tcham da nossa make Vamos passar aqui Eu passo com o dedo mesmo, gente Que fica melhor, entendeu? Bem grudadinho Passa até a metade da pálpebra Bem aplicadinho Sem economia Agora Essa daqui também Parece um metálico Um bronze Um bronzezinho Dá metade do olho pra trás Foi bem aplicadinho Bem aplicadinho Agora Vem com aquele pincelzinho de esfumar Com o marromzinho Mais clarinho Vou usar esse daqui Pra quem desberenice A gente dá uma esfumadinha nessas sombras Ó Desfuma a parte de cima Desfuma um pouquinho No meiozinho aqui Pra ficar mais igualzinho Ó Eu gosto de passar De novo voltar com o champanhe Pra ele ficar mais claro Que ele vem por cima Do bronze que eu botei Aí ele Fica mais Ó Mais forte Deixa um metadinho aqui Pra ficar igualzinho Pegar o marromzinho mais escuro Assim Um toquezinho de vinho Ele tem Assim Vem fazer aqui ó Essa pontinha Só pra ficar assim Mais escuro Só pra dar uma escurecidinha Aqui assim mesmo Finalzinho aqui Agora vamos para o lápis preto Que é Putz ó Um negócio que Tem que ter Meu segredinho pro olho de gatinho Que eu não sei fazer É esse Passa o lápis aqui ó Até que Um pouquinho depois do olho Vem com o dedo E dá uma Puxadinha Ó Dá uma enganada Entendeu? O segredo é esse Aí você usa esse risco Que você fez Pra puxar o tal do olho Do gatinho Entendeu? Ó Tudo fake Passa aí embaixo Também Gente Junta a raiz do cílio E dentro do olho E dentro do olho também Lápis preto fora do olho Dentro do olho Aí eu gosto de pegar Pincelzinho assim Enxanfrado Bem pequenininho E dar uma Esfumadinha nele Até aumenta o cílio Aumenta o olho Sei lá Eu gosto Agora vamos Iluminar minha sombra de cílio Com o lápis branquinho Sem exagero Se não fica Na hora da foto Flash Amiga Agora Máscara de cílio Blachizinha gente Coralzinho Fundinho de rosa Pro verão É ótimo Blachizinha Já passei contorno Tá? Fiz contorno A pele já tava pronta Sou boba né gente? Já apareci aqui Com a minha cara de mami Segredo de xinguir É a cicatriz na testa Ali é É Tem a Gente Truque Cicatriz na testa Só que Foi ela Castigando Quando era criança Depois eu conto Essa história pra vocês Blachizinha Vamos ao iluminador Maravilhoso Vida Miguel Miguel Vai Mãe Que isso? Gente Iluminador Aqui ó Acima do blush No gostosinho Do rosto Passa aqui na boca Nas áreas escuras Do rosto Esse fundo do queixinho Na boca Na hora da foto Ele abre E agora A topo que eu escolhi Eu amo essa cor Linda Esse olho Tudo Tudo de linda Gente Foi isso Então Então Gente Isso daqui foi a maquiagem Linda Champanhe Pra arrasar Em 2016 Gente Então é isso Dê likes aqui No vídeo Se você gostou Não deixa de se inscrever No canal Pra receber os nossos Próximos vídeos E Escrever aqui no comentário Se você quer Um outro vídeo Uma outra make Que você viu Manda aqui pra gente Que a gente refaz A make pra vocês Se quiser me seguir No Instagram A Mari vai deixar aí Pra vocês O link Tudo Então é isso Gente Eu vou dormir maquiada Porque eu estou Arrasando Nessa make Então um beijo Gente Um beijo Até o próximo vídeo Eu adorei Eu não sei como é Que vai ficar A gente tão ansiosa Pra ver esse vídeo Quando eu tô no ar Igual vocês Então tá É isso Gente Adorei Beijos Beijos Tchau 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 Tchau